Bom dia, que Deus possa te abençoar em mais um dia, que o Espírito Santo possa te ungir nesse estudo da Palavra de Deus. Mais um passo em direção a esse mistério que Paulo traz na Carta de Efésios, temos uma questão interessante. A Igreja reveladora da sabedoria de Deus. O que Paulo disse sobre Deus e suas ações em Efésios? Você vai abordar alguns pontos agora da preocupação que Paulo tinha com seus irmãos, com herdeiros na Carta de Efésios, na Igreja de Efésios. Nos indica o quanto temos que confiar em Deus a cada passo de nossa vida. Deus está ciente de tudo, do princípio, do meio e do fim. Nessa manhã vamos degustar da Palavra e das bênçãos de Deus através dessa Carta de Efésios. Que você possa ter um dia abençoado ao lado de Cristo. A Carta de Efésios